Eles são pequenos. Muitos nem notam sua existência. Mas quando vistos de perto, se revelam como joias vivas da natureza. Neste vídeo do Foco no Bicho, você vai enxergar os insetos de um jeito que nunca viu. Uma viagem por cores, formas e movimentos que mais parecem magia. Você já imaginou que criaturas menores que a ponta do seu dedo poderiam esconder os segredos mais incríveis da natureza? Elas não brilham por magia. Mas suas asas refletem luz como joias vivas. Seus olhos veem o que os nossos jamais enxergariam. E seu voo é como um poema no ar. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver vai mudar a forma como você enxerga o mundo dos insetos. O espetáculo está acontecendo bem diante dos seus olhos. E quase ninguém percebe. Bem-vindo ao Foco no Bicho, o canal para quem ama os animais e os mistérios escondidos da natureza. Já deixa seu like, se inscreve e compartilha com aquele amigo ou amiga que também adora descobrir curiosidades surpreendentes do reino animal. Muitos acham que insetos são apenas criaturas irritantes, barulhentas ou assustadoras. Mas poucos sabem que eles também são deslumbrantes. Sim, deslumbrantes. Com cores que parecem lapidadas por um joalheiro invisível. Com movimentos suaves, quase como uma dança no ar. Com detalhes tão complexos, que fazem a engenharia humana parecer simples. Alguns têm carapaças que brilham como metal líquido. Outros, asas que mais parecem telas pintadas à mão. Cada batida reflete tons de azul, roxo, laranja. Como se o céu emprestasse suas cores só por um instante. Há quem diga que são pedras preciosas com vida. E a verdade? Eles são ainda mais fascinantes do que isso. Essas cores têm propósito. Algumas confundem predadores. Outras atraem parceiros. E algumas parecem existir só para nos lembrar. A natureza também é artista. Eles não apenas voam. Eles flutuam. Desafiam a gravidade com leveza. Mudam de direção no ar, param no meio do voo. Voam de ré. É como se o ar fosse parte do corpo deles. Seu voo não é apenas deslocamento. É poesia em movimento. Tão preciso, que até engenheiros estudam como replicar essa capacidade. Sabia que alguns desses insetos inspiraram o funcionamento de drones ultraleves? Enquanto a tecnologia busca o perfeito. A natureza já faz isso há milhões de anos. Chegue mais perto. E você verá olhos compostos. Padrões que parecem labirintos. Visões múltiplas, em 360 graus. Você pisca. E ele já te viu, processou o movimento, e sumiu. Alguns enxergam ultravioleta. Vêem padrões invisíveis em flores. Detectam ameaças antes mesmo de um som ser emitido. É como se vivessem em uma realidade paralela. Com uma linguagem feita de luz. Nas antenas, sensores mais sensíveis que radares. Nas patas, garras microscópicas que escalam superfícies lisas. No abdômen, motores naturais que permitem voar por horas. E tudo isso, em criaturas menores que a ponta do seu dedo. Elas não têm superpoderes. Elas são o superpoder da natureza. Espere até descobrir isso. Algumas borboletas carregam códigos secretos invisíveis nas asas. Sim, padrões que só aparecem sob luz ultravioleta. Revelando sinais ocultos para comunicação, acasalamento e até defesa. Para nós, essas marcas não existem. Mas para outras borboletas. É como uma linguagem secreta de luz. Um mapa luminoso que só quem pertence àquele mundo consegue entender. E tem mais. Algumas mariposas desenvolveram escamas que absorvem ondas de radar. Confundindo até morcegos. É um verdadeiro manto de invisibilidade natural. Outros insetos, como o besouro joia, têm exoesqueletos tão resistentes e leves. Que estão sendo estudados pela ciência para criar materiais ultraduráveis. Mesmo os sons que produzem, quando produzem, são únicos. Certos grilos emitem frequências quase imperceptíveis. Outros, como os vagalumes, produzem luz. Luz que dança no escuro. Misturando beleza e comunicação em um só gesto. E o mais impressionante? Isso é só o começo. Existem mais de um milhão de espécies de insetos conhecidas. E milhões ainda nem foram descobertas. Neste vídeo, você viu apenas uma pequena amostra. Mas uma amostra poderosa. Enquanto muitos desviam o olhar com medo ou nojo. Essas pequenas criaturas seguem seu balé silencioso entre pétalas, galhos e orvalho. Algumas parecem flutuar em câmera lenta. Outras surgem com um flash de cor em meio ao verde. Todas fazem parte de um espetáculo que quase ninguém vê. Mas que está acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos. Vivem aos nossos pés. Sobre nossas cabeças. Nos jardins, nas árvores, nas sombras. E quase nunca são notadas. Mas quando vistas de perto. Nos lembram que até o menor ser pode carregar uma beleza que tira o fôlego. Talvez você nunca tenha reparado neles antes. Mas a partir de hoje. Sempre que vir uma pequena criatura alada cruzar seu caminho. Lembre-se, pode não parecer. Mas você acabou de ver uma joia viva em movimento. Curte esse tipo de descoberta? Então se inscreva aqui no Foco no Bicho. Deixe o seu like. E compartilhe com quem ama se surpreender com os mistérios da natureza. Até a próxima!